O Santa Cruz recebe o Palmeiras em 80 no Arruda, César recebe de Baroninho, arranca pela esquerda e cruza para o ponteiro direito, Lúcio Ex-Ponte marcar o primeiro gol do jogo. 1 a 0 Verdão sobre o Santa Cruz, mas o tricolor perdão-bucano chegaria ao empate. Joãozinho recebeu de Betinho que jogava muito, o lateral Rosemiro Beleza e o zagueiro central Beto Fuscão falham. A bola fica com Baiano que bate longe do alcance de Gilbarr. Muita festa do Santa Cruz, 1 a 1 no Arruda, a torcida do Santa Cruz é monumental. O Palmeiras novamente na frente, César recebe lançamento primoroso de Jorginho Futinati. Ganha na corrida dos zagueiros do Santa e marca o segundo gol. 2 a 1 Palmeiras em Recife, segundo gol do Santa, festa, muita festa, muita comemoração no Arruda. Depois do ping-pong dentro da área, Betinho faz de cabeça no goleiro Gilmar. 4 de maio de 80 no Arruda, Santa Cruz 2, Palmeiras também 2.